Senhor presidente, mesa diretora, serventuários, meus cumprimentos. Deputadas, deputados, inicio aqui cumprimentando, nesse momento, os nossos visitantes, procurador-geral da Assembleia de Roraima, doutor Paulo Holanda, doutor Jardel Silva, superintendente da Assembleia Legislativa de Roraima. Queria só justificar esse cumprimento e essa referência, justo, até pelos laços que nós temos com Roraima, muitos maranhenses lá, inclusive o doutor Paulo, que representa não só o Brasil, como o Estado do Maranhão em Roraima. Fico aqui, meus cumprimentos, e levar os nossos amigos lá, nosso amigo Messias, que foi meu colega da Unala e hoje representa o nosso Brasil no Senado Federal. Grande abraço a ele e seus familiares, meus cordiais cumprimentos. Senhor presidente, meu amigo Ciro, que ora dirige esta Assembleia, nesse momento, essa sessão. Venho aqui com muita tristeza, deputado Carlinhos Florencio, deputado Zito, que está ali em outra reunião paralela aí na mesa, deputado Iglesio, que não está mais aqui, fazer aqui, nesse momento, com muita tristeza, registrar um fato que ocorreu na Ribeira, um bairro de São Luís, muito populoso, bairro grande, de grande influência aqui para a nossa capital. Com relação à Blitz Urbana, eu tenho certeza que o prefeito Braide não tem conhecimento dessas arbitrariedades causadas pela Blitz Urbana. Que me desculpem quem representa a Blitz, mas não podia deixar de registrar, além de estarmos num período de pós-pandemia, período muito difícil que as pessoas ainda estão começando a se adaptar na vida real, no seu cotidiano de antes. A registrar a truculência, a ignorância, a falta de sensibilidade com que aqueles funcionários tratam as pessoas comuns. Quando se vai fazer um despejo, uma demolição, transferir de uma área para outra, principalmente quando envolve gente, seres humanos, você tem que ter um projeto de transferência, tirar de um lugar a desocupação de área, você tem que dar um direcionamento àquelas pessoas que lá estão, que na opinião deles estão em situação de perigo, se é que existe, que eu não vejo nada de perigo lá, tem que primeiro ter o local onde vão colocar essas pessoas. Não é fazer uma demolição arbitrária, colocando em risco, aí sim que colocam em risco aquela população, aqueles moradores que estão naquela área. Eu fiquei totalmente dignado. E o padre, coitado, que luta pelaquela comunidade, se desdobra, faz tudo que pode e o que não pode, fica atrás dos políticos para que nós podemos dar sustentabilidade de sobrevivência àquele povo que lá mora na ribeira. se não bastasse os problemas naturais causados pelas chuvas e por outros problemas ambientais, ainda vai a Blitz Urbana complementar a infelicidade de alguns que lá moram. Fiquei estarrecido de ver o pessoal da Blitz fazer o que fizeram lá com o cadeirante, um senhor de quase 70 anos, a ignorância, a falta de sensibilidade, falta de sensatez tratar aquela população e principalmente aquele cadeirante. É assim como ele, outras pessoas moram lá também com deficiência física. Então, eu chamo aqui a atenção, faço esse registro, tenho certeza que o ex-deputado e hoje prefeito, o deputado Brazio, vai tomar conhecimento disso e já teve conhecimento que teve outras pessoas sensíveis que se incomodaram com aquela situação como o nosso querido vereador Acho de Ogum que é o verdadeiro líder e representante daquelas comunidades fez-se existe na tribuna da Câmara de Vereadores e eu quero neste momento adicionar-me a essas pessoas que têm o sentimento voltados verdadeiramente para a proteção daqueles menos favorecidos e eu quero aqui me solidarizar com o padre lá da Ribeira com o meu amigo vereador Acho de Ogum que representa com dignidade com responsabilidade e muito amor aquela população como faz com todos os ludovicenses fica aqui o meu registro meu santo padre quero dizer que o senhor não está sozinho aí na Ribeira nós estamos Por favor libere o microfone para a conclusão Obrigado meu presidente em exercício preciso complementar aqui esse registro que é de fundamental importância para que todas as autoridades tomem conhecimento como é que um homem o homem que eu falo de uma maneira geral é o ser humano se encorpa se investe em um cargo para fazer o mal eu não aceito de maneira nenhuma é incompreensível isso é difícil você tentar compreender as pessoas que usam os cargos para fazer mal as outras pessoas como a Brits Urbana está fazendo aliás eu tenho acompanhado várias latrocidades dessa Brits Urbana que faz eu não posso esquecer também que faz com os feirantes de vez em quando eles passam naqueles carrinhos e pegam todo o hortigrangeiro dos trabalhadores que estão ali lutando pela sobrevivência no dia a dia colocam naquelas caminhões e vão embora aí você o feirante perde tudo e ninguém sabe mais não sei que fim eles dão com esses produtos apreendidos deputado Helena e a senhora que é uma pessoa também religiosa eu estou me solidarizando nesse momento com o padre da Ribeira com as latrocidades que a Brits Urbana vem cometendo por lá para demolir alguns moradores que moram segundo a segundo a informação deles em lugar de risco mas quando você vai fazer uma demolição dessa você vai transferir uma população seres humanos você tem que dar um destino não é aumentar a indigência do nosso estado colocando as pessoas aí sim risco que vai colocar na rua vai aumentar a criminalidade vai aumentar os assaltos porque a pessoa é um ser humano se sente sem horizonte sem libera ou está contra? por favor libera o microfone muito obrigado presidente eu sei que a sua benevolência é grande e vai deixar eu concluir eu estou repetindo mais ou menos porque a deputada Helena é uma pessoa sensível está aqui ouvindo e ela também além de ser médica fez o juramento para salvar vidas pode se adicionar ao meu sentimento e ao sentimento dos outros que tem a sensatez afluída para que nós possamos fazer uma trincheira contra a desigualdade social contra esses absurdos contra essas latrocidades que a gente vê todo dia aí cometido o ato que a Brits Urbana cometeu é uma violência contra a família contra a mulher uma vez que tem muitas mulheres por lá ao invés de abrigá-los ao invés de dar uma condição de dignidade de vida digna faz é o pior colocam ao 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 bel prazer do próprio destino então fica aqui o meu registro e a minha solidariedade ao meu querido vereador Astro Diogun que já levantou esse problema na Câmara de Vereadores parabéns Astro pela sua sensibilidade e por defender as minorias por defender as pessoas mais humildes que esses que precisam muito obrigado senhor presidente pela benevolência e vou ficar atento a esse assunto senhoras e senhores deputados que nos ouvem nesse momento para que nós possamos colocar ou dar a dignidade a cada um que merece muito obrigado obrigado